O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo Corpo de Pedro da Silva Bispo de 10 anos. O menino se afogou junto com o irmão enquanto nadavam no Rio Santo Antônio, na cidade de Naque. Eles se afogaram no dia 5 deste mês. Gisele Ferreira volta atualizando esse caso. Pois é, Saulo, a gente acompanha, né, essa história desde o início do mês. E agora o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo Pedro da Silva Bispo de 10 anos. Mas qualquer informação pode ser repassada pelo 193 do Corpo de Bombeiros. Todas as técnicas que deveriam ser utilizadas foram usadas pelos militares. Então, por isso que qualquer informação pode ser repassada. A criança desapareceu no Rio Santo Antônio no dia 5 deste mês. Ele estava acompanhado também do irmão dele de 12 anos, que também se afogou, mas o corpo foi encontrado. E de um adolescente de 15 anos. Este adolescente, ele conseguiu sobreviver. Ele contou que os três brincavam ali na região da Prainha, um local muito frequentado pelas pessoas, pelos moradores do NAC. Principalmente em dias quentes, quando decidiram entrar no rio e atravessar o rio para buscar frutas do outro lado. E foi aí que os três acabaram perdendo o apoio dos pés. Mas o adolescente de 15 anos, ele se agarrou em um tronco de uma árvore e gritou por socorro. E ele foi retirado por um morador que ouviu os gritos do rapaz. Agora, as duas crianças, infelizmente, elas não se salvaram. Por isso que o Corpo de Bombeiros, inclusive, pede que qualquer informação ali, né, caso vejam, né, alguma coisa, pode ligar para 193, que os militares retornam ao local. Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Infelizmente, né, que triste essa situação. É uma agonia, uma agonia na vida da família aí, que fica esperançosa, não sabe o que fazer, enfim.